Bom dia a todos, 83ª sessão ordinária virtual da 20ª legislatura. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e farei a leitura de um versículo da Bíblia, que está em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Ares. Eu consulto se existe algum pedido de um minuto de silêncio a ser realizado. Algum deputado deseja fazer o pedido de um minuto de silêncio? Não havendo, passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, mensagem 679 do Governo do Estado, encaminhando o projeto de lei 509-2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Internacional para a reconstrução e desenvolvimento, BIRD e da outras providências, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça e de Finanças. Do item 2 ao item 5, tratam-se de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens 2 e 5 é devolva-se ao autor com base no artigo 143 do Regimento Interno, 143, inciso 8 do Regimento Interno, por infligência aos artigos 63, parágrafo público, inciso 3 e 6, e artigo 91, inciso 1 da Constituição Estadual. O despacho para o item 3 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, de Proteção e Bem-Estar dos Animais e de Finanças. O despacho para o item 4 é, junte-se ao projeto de lei 934-2023. Item 5, o item 5 nós já despachamos. Segunda fase, o expediente sujeito à deliberação. Item 6, requerimento de urgência número 2024. Deixa eu dar só uma verificada aqui, pessoal do coro. Deixa eu ver se nós temos coro aqui. Temos 22 deputados presentes. Então, voltaremos aqui à segunda fase do expediente sujeito à deliberação e tem 6 requerimentos de urgência 204-2024 e 206-2024 do deputado Dari Pagung, líder do governo, e do deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, para o projeto de lei 509-2024, oriundo da mensagem governamental 679-2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento, BIRD, e da outras providências. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Pela ordem, presidente, eu sou contrário. Deputado Lucas Polese, pois não? Voto contrário, presidente. Está registrado o voto de V. Exª. Calegari também, presidente, pela ordem. Também está registrado o voto contrário de V. Exª, Calegari. Ô, presidente, eu queria registrar meu voto contrário também, fazer um favor. Pois não, deputado Coronel Ed, também registrando o voto contrário, está aqui já registrado. Item 7, indicação 1458-2024, do deputado doutor Bruno Rezende ao governo do Estado para inclusão de procedimentos de neuromodulação não invasiva na lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde, SUS, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Nós vamos encerrar agora a sessão para que nós possamos fazer a sessão extra dentro de 3 minutos. Então eu peço aos colegas que saiam aí da nossa plataforma e entrem novamente. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Bom dia, presidente. Dentro de 2 minutos começaremos aqui a Extraordinária, ok? Ok, deputado Danilo. Presidente, você seria esse presídio a Extraordinária ou eu presídio? Eu posso presidir. Ok, meu mestre. Com o seu auxílio, é claro, né? Obrigado. 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 Já temos quantos presentes aí no painel? Temos 21 presentes, presidente. Pode começar aí a Extraordinária. Podemos começar então, né? Acordo para abertão da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido, vossa excelência, delegado Danilo Baense, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, delegado, delegado Danilo Baense. Nesse momento, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada, conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Passamos, nesse momento, a fase da ordem do dia, porque não há expediente a ser lido. Discussão única no regime de urgência para a rede-lei 509, de 2024, do governo do Estado, que autoriza o poder a contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional, o BID, com garantia da União, ao valor de 162 milhões e 400 mil dólares. Esse empréstimo é para que nós possamos fazer a implantação do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários, pro ativo, inclusivo, seguro e resiliente no Estado do Espírito Santo. Convoco, nesse momento, a Comissão de Justiça e Finanças em caráter reunido, e desigua o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, deputados, deputadas, cidadãos... Presidente, eu solicito que inclua a Comissão de Infraestrutura também. Pergunta ao presidente se vai... é para incluir? Pode incluir, coloque em caráter reunido as três comissões, com vossa excelência, presidindo, deputado Mazinho. Ok, obrigado, deputado Marcelo. Receba a matéria, presidente, o item 1 da pauta, Projeto de Lei 509-2024, de mensagem governamental 679 do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Internacional para Reestruturação e Desenvolvimento, o BIRD, e da outras providências. Esse projeto está autorizando o Governo do Estado a pegar a operação de crédito junto ao BIRD de 162 milhões de dólares para o Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários, proativo, inclusivo, seguro e resiliente do Estado do Espírito Santo, para fazer manutenção preventiva em contrato de gestão rodoviária nos próximos... isso é longo prazo, de 8 a 10 anos, baseado no desempenho para os corredores rodoviários estaduais, e também manutenção proativa, que aí é um outro programa que vai ser incluído aqui, de contratos de seguro resiliente, baseado no desempenho, de longo prazo também, até 25 anos, por meio aqui de parceria também públicos-privadas, também para fortalecimento institucional do DR e construção de contornos rodoviários, redução de gargalos logísticos nos municípios do Estado do Espírito Santo. Então, projeto de extrema importância, o Governo do Estado vai entrar com uma contrapartida de aproximadamente 40 milhões de dólares, também nesse programa, e é importante frisar, colegas deputados, que o Governo do Estado do Espírito Santo, ele tem uma excelente capacidade de endividamento, conforme a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, da CTN, que atribuiu esse ano, ano passado, inclusive esse ano, ao Estado do Espírito Santo, nota A de capacidade de pagamento na Copag, e há 12 anos consecutivos, os Estados do Espírito Santo têm nota A. Então, é um empréstimo que vai ser pego pelo Governo com juros baixíssimos, de longo prazo, onde o Governo tem capacidade de pagamento e vai ajudar e beneficiar muitos municípios do Estado do Espírito Santo, cidadão do Estado do Espírito Santo, principalmente na melhoria da qualidade das rodovias estaduais, melhorando o desempenho dos carros, melhorando o custeio do cidadão que trafega nas rodovias estaduais, não danificando seus carros. Então, é um projeto de extrema importância e relevância. Eu estou avocando matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e aprovação, tendo em vista que é competência exclusiva do Governo do Estado encaminhar esse tipo de proposta e competência da Assembleia autorizar esse tipo de empréstimo. Coloca a matéria em discussão nas condições reunidas. Bom dia, senhor presidente. Calegari. Deputado de contigo a matéria. Deputado de Chambinho. Pela ordem de primo. Deputado de Chambinho. Não, Calegari. Calegari foi o primeiro a falar. Deputado Calegari. Bom dia a todos. Vocês sabem que, apesar de ser da oposição, eu sempre fiz questão de primar pela qualidade do meu voto, não tive problema até hoje de aprovar vários projetos do Governo, que eu entendo de qualidade. Não sou o contrário a que o Governo faça contra empréstimos. Sempre elogiei até a gestão financeira do Governo. Mas vou levantar dois questionamentos sobre esse projeto, sobre essa operação de crédito. Dois que são importantes. O primeiro, o toque de caixa, é que ele é feito, como sempre, feito em toque emergencial. Ah, mas vocês, deputados, têm que procurar saber, se informar sobre a operação. E aí, não, nós não temos. Quem tem que vir até nós é o Governo. O Governo tem que procurar nos informar dos detalhes dessa operação, para dizer se realmente ela é importante para o povo, e se realmente o Governo tem toda essa capacidade de pagar... Eu até acredito que tenha. Mas é meu dever, como membro da Comissão de Finanças, e como deputado, representante do povo, duvidar do Governo e não confiar nele cegamente. Não confiar. Então, como eu não tenho tempo hábil para analisar isso, por mais que eu confie na palavra do meu excelentíssimo colega Mazinho, que é um deputado extraordinário aqui na Assembleia, por mais que eu confie, até na boa gestão e na boa fé do Secretário de Finanças, eu não tive tempo para analisar, assim como a Comissão não está tendo tempo para analisar, e o Parlamento não está tendo para analisar, então, por isso, já é um motivo para não avalizar esse projeto de contratação de empréstimo. O segundo motivo, toda contratação de empréstimo pressupõe um aumento da dívida futura. Ah, mas o juro é baixo. Mas, querendo ou não, estamos criando um passivo que futuramente, em governos futuros, vai comprometer a capacidade de investimento futura do governo. Se nós temos hoje um governo que é nota A, muito bem, interessante, fico feliz com isso. Estamos até aumentando a capacidade de investimento do Estado, muito bem. Mas por que não mexermos em outras fontes? Por que não recorremos ao fundo soberano, entendeu? Do Estado do Espírito Santo. Enfim, por não ter tempo para analisar de forma mais aprofundada esse projeto, que eu entendo que poderia passar de forma celere pela casa, não precisaria ser assim a toque de caixa, entrar em um minuto e ser aprovado no minuto seguinte. Seria até mais respeitoso com nós, deputados. E por não acreditar em governo baseado em endividamentos, apesar de reconhecer que existem sim operações de crédito que podem ser úteis para a população, o meu voto será contrário, por esses dois motivos. E peço, gostaria que o governo do Estado passasse a ter mais respeito pelos deputados, mais respeito pela Assembleia, e não ficasse mandando sempre esses projetos em emergência, 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 e colocando a faca no pescoço para que aprovássemos imediatamente. Esse, já estou aqui até adiantando o meu voto. Muito obrigado. Obrigado, deputado Canegari. Deputado Mazin, Thiago, eu vou, é Chambinho, pediu o Lucas Polés e depois o deputado Thiago, ok? Isso, deputado Mazin, deputado Chambinho, ok? Ok. Acho que esse projeto é um projeto importante para o desenvolvimento do Estado, até mesmo porque são investimentos que vão vir a um prazo curto e que deveriam acontecer ao longo do prazo. E o Estado hoje, como é nota de gestão fiscal, tem total autonomia para poder buscar esse tipo de financiamento para poder estar melhorando além de estar melhorando a qualidade de vida dos capixabas, também melhorando a infraestrutura do Estado para receber mais investimento. E quando o Estado recebe mais investimento, a gente também aumenta a arrecadação do governo do Estado, aonde proporciona aí uma melhoria no orçamento do Estado para investimentos em diversas áreas. Mas eu tenho um questionamento e eu gostaria de fazer uma pergunta à vossa excelência, deputado Mazin, porque no projeto não especifica os pré-projetos dos contornos previstos para ser executados dentro desse projeto de empréstimo. Eu gostaria muito de saber quais são esses contornos aí previstos a ser realizados com esse empréstimo e que o governo do Estado pretende fazer é até mesmo uma forma para a gente saber quais são esses investimentos que o governo quer fazer em quais municípios e quais são as áreas de gargalo que hoje o UDR enxerga e que precisa ser melhorado. Então, se você puder responder para a gente aí quais são esses contornos é a minha dúvida em cima do projeto. Mas, de antemão, acho que... Ok, obrigado, deputado Chambinho. Eu vou continuar a discussão e já peço o líder do governo, o deputado Dari, que busque as informações para o deputado Chambinho. Próximo deputado pediu para discutir a matéria, deputado Lucas Polese. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu tenho uma posição semelhante à do deputado Caligari. Não faço oposição pela oposição. Também acredito que o governo tem nota A na capacidade de pagamento que herdou, né? Inclusive, não perdeu até agora. Mas tem outros detalhes que a gente precisa botar na balança. O governo tem superávit decrescente há três anos. Ou seja, é um sinal amarelo de que ele está perdendo o controle dessas contas e, pelo visto, o governador tem trabalhado para seguir nessa linha, né? Para desajustar fiscalmente o Estado. Eu não posso votar a favor de um empréstimo de quase um bilhão de reais em urgência, na sessão virtual, sem explicar especificidade. Você está vendo aí até o presidente da Comissão de Infraestrutura está questionando que não tem essas obras detalhadas. Então, por conta disso, poderia votar a favor se fosse melhor detalhado, se fosse explicado a gente, mas por conta de toda essa falta de detalhes num valor tão grande para ser pego de empréstimo que pode comprometer futuras gestões e o meu voto vai ser contrário hoje. Presidente, pela ordem aí também. Obrigado, deputado Lucas Polési, deputado Tiago Hoffman, líder, vice-líder do governo. Bom dia, deputado Lucas Polési, Bom dia, deputado Mazin dos Anjos, bom dia, deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o governo do Estado pelo projeto que encaminhou esta casa, projeto que já vem sendo discutido há quase quatro anos, dentro do Poder Executivo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu como secretário de Governo e depois como secretário de Desenvolvimento, tive a oportunidade de participar do debate da construção desse projeto, que é um projeto importantíssimo para a construção do programa de infraestrutura estadual. É o Estado que vem fazendo os maiores investimentos da história desse Espírito Santo na área de infraestrutura, estradas em especial. estamos fazendo uma verdadeira revolução do Estado do Espírito Santo em infraestrutura e esse projeto vem se somar aos enormes investimentos que o Poder Executivo vem fazendo nessa infraestrutura. Eu, com o máximo respeito, o máximo mesmo respeito à fala do deputado Elton Calegari, do deputado Lucas Polesi, quero aqui, com o máximo respeito, discordar dos colegas e dizer que, na verdade, o Poder Executivo hoje, o Governo do Estado, há várias mãos com a parceria da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, de todas as instituições e, principalmente, do povo do Espírito Santo, é um Estado com uma enorme capacidade financeira e de pagamento. O Estado poderia fazer esse investimento, eu acho que esse é o principal esclarecimento que eu quero fazer, deputado Mazin, o Estado teria a condição financeira de fazer esse investimento completo de 200 milhões de dólares sem necessitar de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aí os deputados podem se perguntar, uai, mas se tem o dinheiro para fazer, por que o Estado está pegando esse dinheiro emprestado? É muito simples explicar isso, pela condição que nós estamos conseguindo esse empréstimo. O valor que nós vamos pagar de juros ao Banco Interamericano de Desenvolvimento é menos do que a inflação, é menos do que a inflação do período que nós vamos pegar esse empréstimo pelos próximos 4, 5 anos para utilizar e pelos próximos 8 ou 10 anos, se eu não estou enganado, para pagar. É melhor o Estado deixar o seu dinheiro aplicado, e aí eu estou falando como economista, além de deputado, como alguém que é um estudioso da ciência econômica, é melhor o Estado deixar o seu dinheiro aplicado como está que ele rende mais na aplicação do que aquilo que nós pagaremos de juros ao Banco Interamericano é uma condição de empréstimo que só no Brasil o Espírito Santo consegue, nenhum outro Estado consegue um empréstimo nas condições que nós estamos conseguindo, isso é importante dizer, nenhum outro Estado consegue, porque nenhum outro Estado tem a capacidade de endividamento que nós temos, o Espírito Santo é o Estado com o menor endividamento do Brasil relativo a sua receita corrente líquida, enquanto Estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estão com mais de 200, Minas Gerais, estão com mais de 200% de endividamento da sua receita corrente líquida, o Espírito Santo tem menos de 20%, e quem participa da Comissão de Finanças, como eu sou presídio, teve já a oportunidade, tem a oportunidade, a cada quadrimestre, nós recebemos o secretário da Fazenda e ele apresenta esse número mostrando o baixíssimo endividamento do Estado do Espírito Santo. Nós, todos os anos, temos superávit, o Estado, todo ano, aumenta a sua poupança e nós, com isso, temos um Estado que vem, ano após ano, como o deputado Mazin falou, nos últimos 12 anos, mantendo a nota em gestão fiscal. Então, deputado Mazin, importante que esclarecesse para os deputados, o Estado tem dinheiro para esse instrumento sem necessidade de um empréstimo, mas o empréstimo é muito vantajoso e no Brasil só o Estado do Espírito Santo consegue fazer essa operação de crédito graças à nossa gestão fiscal e aí eu parabenizo os auditores fiscais, parabenizo também todos os consultores do Tesouro, parabenizo o secretário Benício e toda a sua equipe de gestão e principalmente parabenizo o governador Renato Casagrande que coordena diretamente esse trabalho da gestão fiscal e parabenizo os deputados pela responsabilidade que nós sempre temos na hora de aprovar o orçamento da Comissão de Finanças e do Plenário na hora de discutir a LDO e o PPA fazendo emendas relevantes então nós também nessa casa estamos contribuindo muito para essa gestão fiscal tão exitosa tão exemplar do Estado do Espírito Santo. Obrigado Presidente Mazinho e espero ter podido esclarecer os demais deputados. Pela ordem, Presidente, pela ordem. Obrigado, obrigado, deputado Tiago Hoffman. Seguindo a lista de pedidos de matéria... Presidente, eu queria discutir também. Ok, deputado Coronel Wellington, depois deputado Sérgio Meneghelli. Pela ordem, depois também... Pode dar uma som, presidente? Deputado Darí, depois de deputado Sérgio Meneghelli. Pode prosseguir, presidente? Pode, Coronel Wellington, fica à vontade. Tá legal. Presidente, bom dia, presidente, bom dia, senhores e senhoras deputadas. Nós concordamos com o que o Calegari falou, concordamos com o que o Lucas falou, esclarecemos para o querido deputado Tiago Hoffman que nós também não somos contrários ao projeto, o que nós buscamos é justamente informações sobre o projeto. Vossa Excelência falou que o projeto ficou em estudo no Estado durante quatro anos, quatro anos, quer dizer, em um momento desses quatro anos, um segundo sequer, ele foi falado aqui na Assembleia, nem dado a oportunidade de nós entendermos como é que é essa situação, como é que é essa planilha de investimento. tanto é que o próprio presidente da Comissão de Infraestrutura, nosso querido Chambinho, tem dúvida com relação ao investimento que vai ser financiado por esse empréstimo. São 919 milhões de reais. Isso não são 919 reais, não. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso e se o governo manda para cá o projeto, na verdade, quem pauta ele é o presidente. Então, eu peço ao presidente ou ao próprio líder do governo que possa fazer isso de uma forma que nós possamos entender a captação de um recurso desse, ou seja, uma dívida dessas que o Estado está assumindo e o próprio presidente da Comissão de Finanças falou que o Estado tem condições de fazer essas obras com recurso próprio, está preferindo obviamente aplicar e pegar esse recurso. Só que o que acontece? Nós sabemos muito bem na ótica política que vai ser gasto esse recurso e o outro recurso que está aplicado ele vai continuar aplicado, ele vai ser gasto também. Então, assim, nós temos muita responsabilidade também com o voto da gente. Antecipadamente a gente pede até, assim, dentro de oito das nossas limitações, desculpa até o presidente aí para a gente estar falando dessa forma, mas que nós entendemos que não deveria ser votado dessa forma, principalmente com o volume de recursos desse gente. Então, está sendo colocado a 45 do segundo tempo numa reunião extraordinária a votação de um projeto desse que está sendo discutido quatro anos no governo. Então, como o deputado Carregai falou, eu acredito que precisa ter mais responsabilidade e respeito aqui com a Assembleia Legislativa. se alguns dos deputados não se importam com isso, de ser tratorado dessa forma, nós estamos aqui, graças a Deus, sem se corromper. E a gente precisa ter esse posicionamento. Então, assim, a gente já antecipa o voto da gente contrário a esse projeto, não pelo propósito de aplicação das rodovias, nós entendemos que a malha viária do Espírito Santo realmente é uma malha viária antiga, precisa de investimentos, mas não dessa forma, tanto é que nós não sabemos onde vai ser aplicado. Então, assim, obrigado, presidente, pela atenção, desculpe aí as nossas considerações. Obrigado, deputado Coronel Hélio, deputado Sérgio Meleghelli, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, eu queria endorçar 100% as palavras do deputado Carregari, também como endorço as palavras do líder do governo, o Tiago Ralf, apesar de ele não ter tido a humildade que esse legado que o Casa Grande dá do enxugamento, isso começou com o Paulo Artung, que tanto é que a Ana Paula Arose depois, ela foi, Arose não, desculpa, é a atriz da Ana Paula, não é só, ela foi convidada, inclusive, ser a chefe do Tesouro Nacional, se não me engano, no governo Teme. Agora, o que eu quero dizer com isso? Há muito tempo que eu estou guardando isso aqui, pelo amor de Deus, desde que eu cheguei nessa Assembleia, nós parecemos que somos uma surco-sol do Palácio, porque tem os deputados aí que tem cadeira cativa no helicóptero, tem cadeira cativa na cozinha do governador e nós não temos, então eles estão informados e a função do deputado é fiscalizar, quer dizer que nós vamos votar uma coisa de olho fechado para depois a gente ver as consequências, isso tem acontecido toda semana, é uma reunião extraordinária para votar um projeto de um governador que já está mais de quase 16 anos no poder e sabe que a Assembleia tem, sabe qual é o papel da Assembleia, mas ele confia demais, não, eu tenho minha turminha lá, essa turminha garante e a gente vê essa turminha sendo beneficiada com obras, a gente vê essa turminha sendo beneficiada, não sou contra, cada um se alia quem quer, agora, dessa forma, presidente, eu acho que o governador não está só desrespeitando o povo brasileiro que achava de pegar um bilhão de reais e depois dizer para nós, para os deputados, depois que a gente dá a ciência, não acho isso é um desrepeito e nós temos que se impor, eu acho que nós deputados não podemos levar o nome de vaca de preserve, onde o governo disse, palma e todo mundo abaixa a cabeça, isso eu não aceito não, eu sou a favor do empréstimo, eu fui gestor, eu fiz um empréstimo com uma afinida na minha época, é insignificativo perante isso, de 20 milhões de reais, nós levamos três meses porque teve audiência pública, nós fomos à Câmara explicar o que era, os vereadores analisaram e foram votados de repente como regimento sem ser em regime de urgência, é toda semana, é claro que o Tiago Rolf e o Mazinho vão estar mais tempo inteirados, um é vice-líder, o Darim é líder do governo, agora nós deputados, vocês aí que não têm acesso ao palácio, vocês sabiam há um mês atrás que esse projeto ia chegar ou que uma semana atrás, então presidente Marcelo, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio da Assembleia parecer de ser um pau mandado do palácio e o governador pediu urgência a gente da urgência, a gente tem que valorizar o nosso voto votando, sabendo o que está votado, eu não quero humilhar nenhum deputado, mas se eu questionar até alguém que vai votar a favor, alguns itens desse projeto aí, eles vão passar vergonha, obrigado presidente, sou contra, obrigado, obrigado a essa votação de alguém, presidente, Alcântara, eu fui citado, obrigado deputado Sérgio Meneghelli, eu quero deputado, calma, deixa eu me organizar aqui, deputado Alcântara, pediu a palavra, deputado Dari, deputado Thiago, deputado Sérgio Meneghelli, é só viajar menos para os Estados Unidos e participar mais das ações da Assembleia e do governo que você vai estar inteirado das coisas, deputado, deputado, Marzinho, você me respeita, Marzinho, Marzinho, me respeita, eu passei dois dias nos Estados Unidos em dois anos de mandato, me respeita, Marzinho, me respeita, não sou barca de presépio não, me respeita, deputado Alcântara, deputado Alcântara, presidente, obrigado pela palavra, eu quero cumprimentar os deputados e trazer aqui e endossar algumas questões que foram colocadas, primeiro que creio eu que pela fala de todos aqui nós temos que ninguém tem predisposição contrária ao empréstimo, mas é uma falta de sensibilidade, é uma falta de respeito enorme conosco e com o povo capixaba nós estarmos aqui deliberando um empréstimo de quase um bilhão de reais, mais precisamente no preço de hoje 914 milhões de reais com o presidente da comissão de infraestrutura que tem feito um grande trabalho, sequer sem saber quais obras vão ser contempladas, o deputado Thiago, nosso presidente de finanças, disse aqui dois pontos, primeiro, que tem quatro anos que esse negócio está sendo debatido e nós fomos pegos de surpresa, de supetão por uma votação expressa, sem conhecimento nenhum do projeto, porque não foi nesses quatro anos debatido conosco, eu não fui convidado para nenhuma reunião sobre esse tema e segundo, ele fala que nós temos recurso próprio e o governo tem se vangloriado de ter o fundo soberano e investimentos e aí a outra dúvida que eu tenho é essa, quanto que o povo capixaba vai pagar de juros ainda que seja baixo, nós vamos pagar juros nesse negócio, quanto que nós vamos pagar de juros e quanto nós estamos ganhando pelas aplicações, porque o dinheiro do povo é sagrado, então assim, eu não sou contrário ao financiamento, eu entendo que quanto mais anteciparmos as obras do Estado e as obras estruturantes, elas saem mais baratas e elas fomentam a economia e o desenvolvimento do Estado, mas nós temos que ter responsabilidade e respeito e aí eu quero falar isso ao governo do Estado, é impossível enxergar a Assembleia Legislativa como um puxadinho do governo e aí fazer um apelo ao nosso presidente que é o melhor presidente de Assembleia do Brasil que tem feito um trabalho brilhante, não tem como trazer um projeto dessa importância para uma votação sem discussão, sem conhecimento, tão somente para a chancela da Assembleia, se for para a gente fazer assim com todo respeito aos colegas e sobretudo ao nosso presidente, aproveita que fechou o prédio administrativo para a reforma, fecha a Assembleia, acaba com as sessões, só pega a nossa senha e o certificado digital para chancelar as decisões que vêm prontas no governo do Estado, isso é uma falta de respeito enorme, eu quero aqui registrar, ainda que eu vote, eu quero votar favorável ao projeto, mas eu preciso de informações em respeito aos votos e à população que a gente representa. Obrigado, Lázaro. Obrigado, deputado Alcântaro. Pela ordem, seu presidente, eu fui atacado, eu preciso me defender. Seu presidente, pela ordem. Por favor. Pela ordem, seu presidente. Não, não tem pela ordem, pela ordem agora o deputado líder Dari Paguni. Ah, ditador, mas virando ditador na Sebanha. Não é ditador, não, os deputados estão... Pô, depende, mas não puxa saco não. O senhor já se manifestou, o senhor está nervoso, já se manifestou. Mas o senhor não, olha, eu estou num lugar lindo, eu estou no Brasil, o senhor falou para me parar de ir para os Estados Unidos, o senhor viajou muito mais do que eu nesse mandato que eu, eu fiquei dois dias nos Estados Unidos. Pada aí, meu amor, próximo inscrito deputado Dari Paguni. Senhor presidente, me escreve, por gentileza. Eu quero agradecer a oportunidade de vossa excelência, eu ouvi atentamente todos os deputados na discussão do projeto que estamos nesse momento e vossa excelência está relatando e só para dizer que quando o deputado deputado Chambinho disse quais seriam os contornos que iam ser contemplados nesse projeto, eu gostaria primeiro de dizer que que seriam os contornos dos municípios de Santa Maria e Santa Leopoldina e Santa Tereza. esses são os contornos da região serrana que vai ser contemplado nesse programa proativo do governo do Estado. Mas fora esses contornos, nós temos diversas E.S. que vai ser contempladas. Eu vou de uma forma muito rápida, deputado Mazinho, para os deputados entenderem melhor, por exemplo, na E.S. 080 vai ser três trechos que já foram selecionados e vão ser contemplados. Na E.S. 261 tem um trecho que é de Santa Leopoldina a BR-101 que vai até o município de Fundão. Na E.S. 264 também tem um trecho contemplado. Na E.S. 185 nós temos quatro trechos aí contemplados. Na E.S. 190 nós temos três trechos contemplados. Na E.S. 060 nós temos nove trechos contemplados. E na E.S. 375 nós temos um trecho contemplado de obra de recuperação funcional. Já o na E.S. 375 nós temos três trechos não, quatro trechos pré-selecionados. E na E.S. 4,8,7 nós temos cinco trechos selecionados e na 1,6,4 nós já temos oito trechos selecionados. É só para os deputados entenderem que está sendo contempladas aqui quase todas as E.S. do Estado do Espírito Santo. Então, assim, o contorno que o nosso querido deputado Chambinho queria informação é os contornos então da nossa região serrana que contempla as três santas Santa Maria, Santa Tereza e Santa Leopoldina. Quando o deputado Serginho e ele na sua preocupação diz que não sabe das consequências futuras eu posso garantir deputado Serginho que as consequências são boas. As consequências é para dar mais segurança aos capixabas quando está percorrendo as E.S. do Estado do Espírito Santo. Então, assim, só para dar essa informação para os deputados que os deputados votarem de forma segura eu sei que o nosso vice-líder deputado o deputado Tiago Hoffman e outros deputados e V.S. no seu parecer explicou muito bem o projeto só para vocês terem uma ideia os técnicos do BIRD visitaram o Espírito Santo visitaram esses locais e principalmente onde vai ser os contornos e por causa dessa visita desse trabalho do Governo do Estado e também foi aprovado como o deputado Tiago Hoffman disse foi aprovado na Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Governo Federal foi aprovado em todos os órgãos competentes para que o Estado do Espírito Santo receba esses recursos do Banco Internacional. Então gostaria só para deixar os deputados muito tranquilos no seu voto deputado Coronel Herto de uma forma muito segura disse da preocupação de votar correto eu garanto para V.S. Deputado Coronel que o Governo do Estado do Espírito Santo tem a melhor gestão desse país como o deputado Tiago disse nós somos nota A do Tesouro Nacional nós temos gestão de muitos anos para cá é um Estado equilibrado e nós temos que aproveitar quando o Estado tem nota A e tem crédito nós precisamos aproveitar juros mais baixos e aproveitar para que nós possamos fazer obras para garantir segurança principalmente nas estradas dos nossos capixabos Obrigado Presidente Obrigado Deputado Obrigado Deputado Dari pela manifestação eu acho que o último deputado escrito deputado Janete Mazinho Deputado Mazinho Eu também estou escrito deputado Mazinho deputado Tiago Posso falar deputado Pode ficar à vontade deputado Janete Obrigada Eu quero ensinar também minha opinião sobre essa situação que acabou gerando uma situação bacana um projeto onde a gente onde o governo por ter a nota A um esforço extraordinário de nossa Secretaria da Fazenda de nossos produtores fiscais de nossos consultores de tesouro de nossos auxiliares fazendários um trabalho muito grande do governador Renato Casagrande para garantir que o Estado tenha capacidade de pagamento e ele tenha a garantia do tesouro para poder conseguir pegar acessar créditos com juros baixíssimos e fazer intervenções edificantes edificantes no Estado que vão trazer desenvolvimento e prosperidade porque as ruas de reformas recapeamento de estradas manutenção dessas estradas realização de contornos e tudo que foi aqui dito pelo líder do governo claro que todos nós queremos é muito importante só quem é louco não pega recurso crédito a juros baixos qualquer um de nós que tivesse essa capacidade pegaria para poder fazer investimento para poder cuidar de um negócio nosso e o governo muito inteligente fez o dever de casa ajustou as suas contas tem hoje um equilíbrio inclusive da dívida deputada janete cortou a internet quando não volta a deputada janete deputado chambim só só agradecer só agradecer o deputado Dari pelas informações e solicitar ele que encaminhe para mim pela comissão de infraestrutura essas informações dessas intervenções que vão acontecer com esse esse empréstimo que vai acontecer ok ok obrigado presidente pela ordem só só também se possível solicitar ao deputado Dari do governo que encaminhe essas informações a todos os deputados eu estou querendo votar favorável ao projeto mas eu preciso minimamente saber quais as obras vão ser contempladas ok obrigado deputado Alcântara oi deputado janete eu vou 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 o deputado janete está falando estou tentando falar alô porque a internet tinha caído agora estamos te ouvindo pode falar deputado janete está me ouvindo obrigada deixa eu tentar ver se eu consigo se eu consigo concluir então assim eu estou vendo as obras eu estou vendo o rumo que o estado está tomando eu estou acompanhando a capacidade de investimento do estado o fiscalizando e acompanhando a aplicação do orçamento e eu voto com tranquilidade nessa matéria agora considero que algumas falas que questionaram elas têm uma ponta de razão mas a culpa não é do governador aí eu quero não quero dizer que é culpa porque eu quero até pedir desculpa meus colegas mas o líder do governo precisa informar isso como fez agora ao fazer agora as informações que o líder do governo prestou nos dá uma tranquilidade de saber quais as obras quais os contornos serão realizados e isso poderia ter sido feito então precisa o líder do governo ter mais agilidade na informação alô tá me ouvindo sim é um colega né o Dario o Thiago são colegas queridos eu sei que às vezes o volume de trabalho acaba trazendo essas dificuldades mas eu acho que é isso não dá pra poder crucificar o governador é por conta de muitas vezes uma falha mas não é uma falha intencional da própria liderança eu voto com tranquilidade respeito a fala de todos os colegas não existe quem chega aqui deputados quem chega na luta na representação popular não é a vaquinha de presépio aqui as pessoas que estão aqui todas elas precisam ser respeitadas e respeitar porque não tem eu voto com consciência com clareza do que estou fazendo e com confiança no governo que eu conheço sei que é um governo sério um governador que trabalha diuturnamente e tanto isso é que a população aprova basta ver as pesquisas a população aprova e os recursos que estão sendo captados nesse crédito eles vêm pra poder contribuir ainda mais com o desenvolvimento que o estado do Espírito Santo está experimentando sendo um dos estados que mais cresce que mais se desenvolve na região do sucesso isso merece aplauso isso merece confiança e ter a credibilidade da população por isso Marzinho por isso colegas eu voto favorável porque eu acredito nesse governo eu estou vivenciando dele eu faço parte dessa base e jamais me prestei jamais votei algo obrigado deputado Janete para concluir deputado Thiago e depois encerro a discussão o Thiago óbvio é novo presidente presidente Marzinho com informação presidente Marzinho pode falar deputado Dari eu é só para informar para o deputado Alcântara e para o deputado Chambinho parece que foi os dois que me pediram e a deputada Janete que eu já encaminhei para o grupo dos deputados as informações tá bom ok obrigado deputado Dari e por fim deputado Thiago para encerrar a discussão deputado Marzinho o Thiago já falou e o senhor não me deu uma palavra o Thiago pode me dar a palavra duas vezes o que é isso Marzinho o Thiago me discriminando Marzinho pode votar o Thiago pode falar então o deputado Serginho o Marzinho tá sendo imparcial tá precisando puxar saco aí o Thiago pode falar o deputado Serginho também tem que ter a palavra calma o coração pessoal eu não terminei o deputado Thiago tinha me pedido a palavra eu tô passando pra ele depois o deputado Serginho fala calma vocês estão muito nervosos deputado Thiago por favor eu não quero falar mais nada a respeito do projeto e eu quero só apenas que eu fui citado pelo deputado Sérgio Meneghelli eu tô respondendo se o deputado Sérgio Meneghelli falar de novo o meu nome eu vou falar de novo deputado Marzinho eu quero responder apenas quero falar o seguinte deputado com o governo eu agradeço as falas as falas foram todas respeitosas e pertinentes e eu e graças a Deus agora o deputado Dari teve oportunidade como líder do governo de esclarecer as dúvidas inclusive as dúvidas do deputado Chambinho mas eu fui citado o deputado Sérgio Meneghelli falou que eu não tenho humildade eu acho que vossa excelência tem que lavar sua boca pra falar meu nome eu não te dou o direito de o senhor falar meu nome o senhor tá falando da nota em gestão fiscal quem herdou a nota em gestão fiscal foi o governador Paulo Artung a nota em gestão fiscal não começou com o governo Paulo Artung não a nota em gestão fiscal começou em 2011 com o governo Renato Casagrande se vossa excelência não tem conhecimento tem que se informar eu só tô respondendo o senhor não fala o meu nome eu tenho respeito por vossa excelência sempre nos demos bem nos demos bem no plenário vossa excelência não pode ficar fazendo tem que acabar com essa prática de ficar fazendo política tripudiando com outros deputados dessa casa vossa excelência tem esse mau costume tem que perder esse mau costume de ficar citando o nome de deputado pra fazer essa politiquinha porque senão nós vamos ser obrigados deputado Sérgio Meneghete a falar nessa casa que vossa excelência fica com bicicleta dentro do apartamento e fica fazendo um trajetozinho até a assembleia pra dizer que vem de bicicleta para com essa política de ficar citando o nome das pessoas eu não aceito e se vossa excelência vai falar de novo e citar meu nome deputado Mazinha eu vou querer direito de resposta eu estou apenas respondendo eu tenho humildade sim e vossa excelência para de fazer política citando o meu nome e citando o nome dos demais deputados isso é inaceitável nessa casa tem que haver respeito entre os deputados e vossa excelência não está me respeitando deputado Sérgio Meneghete por um minuto para concluir e eu queria dizer eu queria dizer que eu não desrespeitei nenhum deputado pelo contrário o senhor nunca me deu o Tiago Alves o direito de eu te respeitar o que eu citei que eu quis dizer que foi uma sequência talvez eu usei a palavra aí humildade não sei o que mas eu queria também respondi ao Mazinho Mazinho as duas vezes que eu fui nos Estados Unidos receber prêmio eu não perdi sessão eu não perdi sessão inclusive o senhor viu segunda-feira e é a segunda vez é a segunda vez que o senhor vem com gozações o senhor me desrespeitou até a minha privacidade mas tudo bem agora o que eu quero dizer é que eu não sou contra o governo eu não sou contra o projeto eu quero dizer que uns deputados sabem o que estão votando e outros não sabem outros não sabem então parar com isso é como Alcântaro disse vamos fechar a Assembleia falaram e passou por isso quatro anos técnico discussão quem dá a palavra final é o último a saber então realmente é uma coisa e quando eu disse eu não chamei ninguém vaca de presente eu disse que eu não sou o fato de eu não ser quer dizer que os outros sejam ok deputado Sérgio Medeguer obrigado pela manifestação feitas as discussões eu vou encaminhar a votação como voto deputado Deninho Silva vice-líder da comissão de condição de justiça deputado Marzinho deputado Marzinho deputado Marzinho deputado Marzinho deputado Marzinho deputado Marzinho eu vou acompanhar com o relator excelência obrigado deputado Deninho deputado deputado Janete eu voto com o relator deputado Raquel eu voto com o relator obrigado deputado Raquel deputado Lucas Caramussa se encontra? deputado Thiago em substituição como relator deputado Marzinho obrigado deputado Thiago deputado Capitão Assunção obrigado deputado Capitão deputado Lucas Paulese contrário presidente obrigado seis votos assim um não aprovado aparecendo a comissão de constituição e justiça para escolher os votos comissão de finanças deputado Thiago Hoffman presidente como relator deputado Marzinho mais uma vez parabenizando nossa excelência em seu relatório obrigado deputado Thiago deputado Jair Zé Esmeraldo falando que eu vou manter ah não abre deputado Irine Lopes deputado Irine seu áudio está fechado deputado Zé Esmeraldo também Nazine deputado Zé Esmeraldo quero voto favorável ao relatório de vossa excelência obrigado deputado Zé Esmeraldo deputada Irine consegue se manifestar com com a que ou ou não ok deputado Irine vota sim como vota deputado Danilo Baense delegado Danilo Baense qual relator presidente obrigado deputado Danilo deputado Adilson Espíndola parabenizo o relatório de vossa excelência vota a favor ok obrigado deputado Adilson deputado Calegari infelizmente dessa vez não poderei votar favorável não me vi convencido mas por que obrigado deputado Calegari deputado Chambinho acompanho o relatório de vossa excelência deputado Mazin obrigado deputado Chambinho deputado coronel Elton presidente com todo respeito eu vou votar ao contrário ok obrigado deputado coronel sete votos sim dois votos não aprovado na comissão de finanças para escolher os votos comissão de infraestrutura presidente deputado Chambinho foram três votos não foram três votos não meu de Calegari e de coronel Elton não mas você não vota na comissão de finanças deputado Lucas você votou na comissão de justiça foram seis votos sim um não ok entendi valeu então foram seis votos sim um não na comissão de justiça e sete votos sim dois não na comissão de finanças passo a acolher o voto na comissão de infraestrutura deputado Chambinho presidente acompanha o relatório de vossa excelência deputado Mazin deputado Chambinho você pode informar os membros da comissão de infraestrutura que eu estou não estou encontrando aqui é deputado João Cose porém quem substituiu é o deputado Thiago Hoffman é o deputado Thiago Hoffman deputado Irine deputado Thiago Hoffman por favor deputado Irine com o relator deputado Thiago com o relator então três votos sim eu não aprovado na comissão de infraestrutura devolvo projeto ao presidente com parecer pela condicionalidade e aprovação da matéria aprovado nas comissões reunidas justiça finanças e infraestrutura coloco nesse momento o parecer das comissões discutido em plenário presidente você me ouve presidente olha só presidente você me ouve aqui só quero fazer um breve comentário aqui posso falar pode falar carregado antes da votação foi aprovada então nas comissões salientar que eu votei contrário lá e vou votar contrário aqui só uma questão eu não sou contra operações financeiras operações de crédito porém o deputado o deputado Tiago Hoffman levantou uma questão importante a respeito de que os juros são baixos e vale a pena contrair empréstimo e deixar o dinheiro do fundo soberano investido mas é importante ressaltar que esse empréstimo será contraído em dólares uma moeda cujo valor cresceu muito nos últimos 20 anos e que pode disparar nos anos 60 e 70 a economia brasileira também contraiu empréstimos a juros baixos e o resultado é que depois tivemos após a crise do petróleo chegamos aos anos 80 década perdida quando nosso endividamento explodiu com a economia brasileira aqui em Cachoeiro conseguimos que a prefeitura desistisse de um empréstimo que aparentemente era vantajoso por conta disso estou falando isso porque eu sempre vou bater na máxima é melhor contar com o passarinho na mão do que dois voando se você tem um dinheiro para investimento em mãos uma poupança para que contrair o empréstimo em moeda estrangeira então fica aqui a dica nós estamos com um governo federal extremamente instável que não respeita a estabilidade econômica em breve vai ter troca de presidente do Banco Central então existe um risco grave de nos próximos anos o dólar talvez aumentar muito o valor e isso pode comprometer as finanças de futuros governos do estado do Espírito Santo então fica aqui só o meu comentário ok Caligari terminada então pela ordem com gentileza eu vou levantar a ordem também presidente a discussão a ordem Alcântaro e Lucas Polésio primeiro eu quero agradecer ao líder do governo Darí que de fato enviou e aí duas considerações foi dito que salvo engano pela nobre deputada Janete que qualquer um pega empréstimo a juros baixos mas pra gente de fato tomar o empréstimo pessoal nós precisamos fazer uma avaliação e nós estamos sendo tolidos de fazer uma avaliação eu gostaria muito de votar favorável ao projeto mas nós estamos sendo tolidos deputado Calegari trouxe aqui um fato importante destacando que é em dólar eu já havia dito isso na minha fala o que nós precisamos avaliar quanto que esse juro vai custar e quanto que nós estamos recebendo investimento que está com dinheiro aplicado porque muitas vezes na nossa casa a gente está com dinheiro aplicado a aplicação rende muito menos do que um juros de um financiamento imobiliário então nós somos tolidos dessa informação eu lamento por isso e o outro fato assim eu gostaria de votar favorável mas por dois fatos eu vou votar contrário o outro fato que me causa estranheza nós não termos nenhuma obra mesmo com investimento de um bilhão de reais nenhuma obra no norte do estado Espírito Santo nós temos rodovias que também precisam de investimento aqui no norte e eu quero fazer esse clamor governo do estado que já está investindo bastante mas aqui em Heracruz na nossa região nos municípios próximos no extremo norte nós precisamos de investimento também governador não é só para o sul e para a região serrana é importante investir lá é mas também fomos tolidos de debater onde esse recurso seria aplicado e nós temos a validação popular de representatividade para levar essas demandas talvez o governo o governador talvez e alguns outros não estão andando pelas outras provisas e não estão vendo mas nós somos demandados todos os dias gostaria muito de votar favorável mas ante a ausência de segurança por falta de dados do financiamento e por não concordar com essa planilha de localidade que excluindo o norte do estado eu quero aqui deixar claro o meu voto contrário a esse projeto presidente e você me ouve ouço sim com a palavra do deputado Lucas Polese eu gostaria de me escrever presidente ok deputado Lucas Polese reforço as palavras do Alcântaro menor taxa de duplicação da nossa BR no norte do estado fora outras obras de infraestrutura também reforço as palavras do colega Calegari eu gostaria de ver as informações do projeto mas por exemplo o nosso aplicativo eu fico nele assistindo a sessão ou eu saio da sessão e vou ler a informação do projeto então durante a sessão eu acho que não adianta de muita coisa a mais mandar informação dessa contratação desse empréstimo isso era pra eu era no mínimo ter feito uma reunião com a gente aí a liderança do governo porque o deputado Thiago por exemplo fala com propriedade do projeto eu entendo isso só que é uma propriedade que nós não temos e nós da oposição não temos a gente não está sabendo de nada a gente tem que confiar no que a situação que a base do governo está dizendo e eu acho que meu mandato não pode ser pautado nisso em confiar na palavra da situação eu tenho que confiar nos dados e na fonte primária da situação e isso eu não estou tendo oportunidade de contemplar o detalhe que o deputado Calegari levando também é muito importante sobre a contratação sem moeda estrangeira acho que todos os indícios que o governo federal dá não são positivos são de desvalorização da nossa moeda o trupé econômico já caiu um trilhão de déficit já só nesse governo Lula todas as estatais dando déficit ainda com crise com grupos estrangeiros ainda crise institucional a gente está vendo declarações diretas de investidores estrangeiros falando que o Brasil não é um lugar confiável para se investir então acho que a tendência é lógica da nossa moeda se desvalorizar tem esse detalhe ainda enfim faltam informações para eu votar urgência em cima da hora a favor de um projeto que abrange um capital de um bilhão de reais então é isso obrigado a todos obrigado deputado Paulés palavra última escrita Irine Lopes senhor presidente senhor e senhores parlamentares duas questões brevemente a primeira delas eu acho que as pessoas aqui os colegas que fizeram referência ao governo do presidente Lula deveriam ler o relatório do FMI a gente sempre que falar precisa citar as fontes né e jornal não é fonte jornal não é fonte jornal se escreve o que quer a gente tem que ir nas instituições o Brasil vai muito bem obrigado segunda questão eu reivindico já encaminhei inclusive indicação para que a capacidade de endividamento do estado não seja apenas em infraestrutura que tenha sua importância mas que tenha projetos sociais e o principal deles é o prolongamento do projeto dos CRJs para que a gente possa investir na nossa juventude obrigado senhor presidente obrigado deputado ministro terminada a discussão presidente presidente quem está falando não eu vou justificar voto presidente pode colocar votação os deputados como se encontram os contrários se manifestam ao contrário deputado ao canto deputado Lucas Paulese coronel coronel Sérgio Meneghel Sérgio Meneghel também aprovado a matéria e pretensão dos autógrafos deputado Sérgio Meneghel está consignado agora para a justificação de voto dos deputados inscritos eu passo a presidência para o deputado Danilo Baense antes porém eu quero registrar as manifestações que foram feitas aqui nessa sessão dizer que cada parlamentar tem independência e autonomia para se manifestar eu concordo também com o deputado Lucas Paulese que a baliza do voto dele não é uma informação de um colega deputado sua fala não está sendo ouvida deputado Marcelo presidente está aí só considerando que nós não estamos ouvindo mais o presidente Marcelo iria passar a presidência para mim então eu assumo a presidência para a justificação do deputado Mazinho dos Anjos presidente eu só queria eu só queria agradecer aos deputados tanto da base como da oposição pelo debate os deputados da oposição um debate muito salutar muito colocando os pontos que eles entendiam necessários e justificando de forma muito educada o seu voto deputado Mazinho só um minuto só um minuto deputado Mazinho só pedi a deputada Raquel para não me ligar que está interrompendo a minha sessão aqui só agradecer aos colegas deputados registrar que cada um tem a sua opinião o seu voto independente independente da sua posição também dizer que o deputado Lucas Paulésio tem razão não é uma informação de um colega deputado que é a baliza principal para o convencê-lo por mais que em algum momento possa convencer uma informação são dados primários que são fundamentais mas cabe aí ao plenário com a sua soberania decidir quero também dizer que a Assembleia não é puxadinho do Palácio a Assembleia Legislativa tem sido grande protagonista inclusive derrubando vetos votando o contrário corrigindo matérias o que nós precisamos ter respeito entre um colega e outro e isso eu praticamente eu tenho colocado isso todos os dias o respeito é a nossa base agora a opinião de cada colega deputado eu respeito respeito a posição do Calegari respeito a posição do Meneghelli respeito a do Coronel Hélito respeito a do Lucas Paulésio como também como também respeito a dos colegas que tem posição favoráveis ao projeto porque de fato é um projeto muito importante é claro que um volume muito grande quase um bilhão de reais e naturalmente tem um prazo para que ele chegue a ser aprovado pela Assembleia porque ele vai ainda para o Senado depois que passar por toda uma tramitação em Brasília é que ele vai ser autorizado talvez a contratar esse empréstimo se for o caso a aprovação dele lá no Senado da República mas enfim o que eu quero dizer é isso que cada um colega aqui enquanto eu estiver na presidência vai ter voz voto vai se manifestar e não vai ser retolida aqui a sua palavra porque ele foi ele foi eleito para representar e a sua fala tem uma importância porque ele representa uma fatia enorme da sociedade que são seus iguais então queria agradecer a todos vou passar a palavra para a presidência para o deputado Danilo Baense para que ele possa dar seguimento aí naqueles que vão se manifestar justificando o seu voto Obrigado Danilo Baense Muito obrigado presidente Depois sou eu hein Obrigado presidente Obrigado Danilo Depois sou eu Já está escrito o deputado Sérgio Vendeguer com a palavra o deputado Marzinho dos Sérgio Obrigado presidente eu só queria fazer uma breve justificativa aqui para agradecer todos os deputados da base da oposição pelo debate salutar o deputado Alcântaro fez uma fala muito pertinente colocando seus pontos de votar contra e suas dúvidas deputado Calegari deputado Lucas Polesi deputado Coronel Wellington deputado Thiago deputado Dari deputado Janete outros deputados da base colocaram os pontos comprovando a importância do projeto solicitando o apoio dos colegas deputados eu me dedico a estudar todos os projetos todos sem exceção que estão na pauta eu estudo antes da sessão seja ele de colegas deputados seja ele do governo seja ele do Ministério Público seja ele do Judicial seja ele de defensoria eu estudo todos os projetos e trato com respeito o debate mas infelizmente a gente não pode ter algum tipo de debate agressão ao colegas deputados chamando deputados de vaca de presépio chamando deputados que estão eleitos pelo povo que se dedicam aos projetos que estudam os projetos falando que é puxadinho que faz o que o governo manda então assim esse desrespeito eu acho que chega uma hora que a gente tem que cortar e tem que ter um certo limite porque nós estamos aqui para tomar decisão e a decisão que nós tomamos às vezes é muito rápida é um sim ou não é rápido que nós temos que se tomar nós tomamos decisões no nosso mandato parlamentar a cada segundo a cada minuto então nós temos que estar preparado com bastante serenidade e se preparar com o estudo então isso que a gente faz então eu gostaria de solicitar e agradecer aos deputados que fizeram esse debate salutar mas não poderia também deixar de me manifestar em relação a fala que no meu entender foi agressiva aos colegas deputados então agradeço presidente pela oportunidade de fala de justificativa e um bom resto de semana a todos os deputados e deputadas que Deus abençoe Muito obrigado deputado Mazinho dos Anjos com a palavra o deputado Sérgio Benegueri para justificar o voto Presidente Danilo deputados e deputados realmente eu estou assim indignado com a reação porque quando eu disse nós não podemos ser vistos como vacas de presépio eu não disse que alguém é eu não tenho esse direito e eu não lavo a boca minha boca não é suja para falar certos nomes não eu vou respeitar não quer que sinta o nome não vou falar agora eu realmente quando eu vou para a Assembleia eu vou para a Colatina não tem condições de Colatina Vitória eu ir de bicicleta eu tenho um carrinho em estrada todo mundo sabe conhece a minha estrada em Colatina todo mundo sabe eu chego estaciono ela para economizar gasolina porque eu não uso a gasolina com dinheiro do povo e em Vitória eu fico de bicicleta e isso é uma vida particular deputado eu não entrei na vida particular do senhor não eu não entrei na vida particular eu se referi ao senhor como pessoa ligada ao governador do estado e eu tenho respeito ao governador Casagrande agora certas coisas dele eu não sou de dizer amém eu falei que eu não sou de ser vaca de presépio de tudo dizer e não frequento a cozinha do palácio e nem tem cadeira cativa no helicóptero do palácio muito obrigado algum deputado desejo fazer a justificativa de voto presidente deputado Alcântaro filho com a palavra só mais uma vez aqui para trazer o o lamento em relação a forma com que foi colocada fazendo um pedido aí a a liderança do governo ao governo do estado e também ao nosso presidente para que nós tenhamos de fato quando for em matérias de tamanha importância como a que nós acabamos de apreciar debater e votar que seja feito previamente um diálogo em respeito a nossa representatividade por quê? porque talvez se nós tivéssemos visto no meu caso por exemplo se eu tivesse tido acesso às informações antes talvez com o diálogo a gente poderia levar ao conhecimento do governo uma necessidade que a gente tem no norte do estado que não foi contemplado então assim a nossa função aqui não estamos somente chancelar as decisões do governo mas nós temos uma função primordial de sermos um filtro um filtro legal um filtro social um filtro moral das propostas que são colocadas no sentido de não somente ser meramente a favor ou contra mas também temos a possibilidade de aperfeiçoá-las então foi por isso o meu voto contrário quero passar desse lamento de ter colocado da forma atropelada como fui parabenizar a condução tanto do deputado Marzinho quanto do presidente Marcelo que de fato deram toda a oportunidade de diálogo tem uma cotovelada ou outra que é natural do jogo da democracia assim como no futebol tem uma entrada mais forte mas o debate foi importante nessa nessa sessão só que fica o registro aqui que nós tenhamos mais sensibilidade e respeito a toda a representação a todos os representantes dos quatro cantos do estado do Espírito Santo obrigado presidente muito obrigado deputado Alcântaro filho algum deputado deseja justificar voto não havendo nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém convido os senhores e senhores deputados para a próxima será ordinária segunda-feira dia 16 do novembro em 24 às 15 horas para a qual designo expediente o que ocorrer ordem do dia mesma pauta da sessão ordinária e hoje exceto as matérias votadas nesta data está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando